Música Isto foi na minha terra Lá na fazenda da serra Um dia de madrugada Trabalhava de cocheiro Foi eu e meu companheiro Buscar vaca na invernada Trouxe as vaca no mangueiro Voltei pra buscar um bezerro É uma mestiza zebu Meu destino foi traçado Nesse dia foi picado Por uma cobra urutu Hoje eu sou um aleijado Ando pro mundo jogado Veja o destino de um homem Pedindo um bom coração Um pedacinho de pão Pra mim não morrer de fome Veja só o resultado Daquele uruto malvado Poucos dias já me resta Com fé em tão bom Jesus E hoje eu carrego a cruz Que ouro tu leva na testa Uma 800 tour dimensão Poucos dias já me resta Obrigado.